Obrigado, você me deu medo Minha vida é tipo cinco estrela Quero ver tu me pegar Quero ver tu me pegar Solon! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Hey, there. Okay, let's do this. Esse aqui é brand new. Just hit the market. Você não viu me. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.